Pois é, rapaziada, tava lá na Gave agora, né, parei o carro pra trocar uma ideia aí com vocês, porque tô fazendo algumas apurações, efetivamente, como anda o mercado da bola do clube de regatas do Flamengo. O Flamengo tá caminhando em três vertentes, Thiago Mendes, Renato Augusto, o Kennedy, e agora o Flamengo também tá monitorando o mercado sul-americano, mais especificamente três países, que é a Argentina, o Uruguai e também o Chile. Vamos atualizar o mercado da bola rubro-negro, começando com o Thiago Mendes. Como anda a situação do Thiago Mendes? O que é verdade e o que é mentira sobre essa situação do Thiago Mendes? Pois bem, o próprio Braz e o Spindle, em entrevista dada essa semana, eles confirmaram que tá havendo negociação, né, tá havendo uma negociação, eles acham que é difícil a vinda do Thiago Mendes, eu acho que nenhum dirigente iria falar, não, estamos negociando, vai ser fácil, a gente vai fechar. Evidentemente que não, porque se o dirigente fala que o negócio é fácil, ele vai gerar um olho grande alheio e daqui a pouco a concorrência vem em cima e o jogador acaba entrando em leilão, né, o próprio São Paulo, outros times, o próprio Palmeiras, pode querer entrar nessa negociação. Então quem come quieto come sempre, então o Flamengo efetivamente não vai abrir, fala não, estamos negociando, tá tudo tranquilo, 90% pra fechar com o jogador. Mas a verdade é o seguinte, falei com uma pessoa extremamente ligada com o Thiago Mendes, essa pessoa jogou comigo, né, na época que eu jogava nas categorias de base aí da vida e por sorte, vamos dizer assim, fiz contato com ele. Tá na França, tá lá na França e a situação é a seguinte, o Thiago Mendes, que é o Flamengo, o Thiago Mendes já confidenciou, a família já deu o ok, tanto que a sua esposa, a esposa do Thiago Mendes, tá sendo xingada nas redes sociais por torcedores do Lyon simplesmente simplesmente pelo fato dela querer voltar para o Brasil e ter dado o ok pro seu marido negociar com o Flamengo. E como eu disse anteriormente, quando a esposa, quando a família dá o ok e quer voltar para o Brasil, isso só facilita as coisas. Então qual o próximo passo do Flamengo, qual o próximo passo do Thiago Mendes e qual o próximo passo também do Lyon? O Flamengo já conversou já com o Thiago Mendes, já chegou à conclusão que pode pagar o que o jogador pretende, mas é um jogador caro, né? É um jogador caro que foi comprado pelo Lyon ao Lili por um valor relativamente alto e o Flamengo quer um empréstimo com opção de compra. O Flamengo não tem condições financeiras de comprar o jogador. O Flamengo quer fazer nos mesmos moldes que fez com o Thiago Maia e também com o Pedro, né? Que veio emprestado lá da Fiorentina e o Flamengo acabou comprando o jogador. E o Flamengo sabe que é difícil por alguns motivos, também pelo valor, porém o Flamengo também sabe que uma negociação com o Juninho e Pernambucano é sempre muito complexa e muito complicada, porque o Juninho e Pernambucano, todo mundo sabe que ele é um ídolo do Vasco da Gama, um grande rival aí do Flamengo e hoje ele se tornou um dirigente lá do Lyon. E mais que isso, os anseios políticos, o pensamento, a ideologia política do Juninho e Pernambucano é totalmente ao contrário do que prega o Landim. Algumas vezes nas redes sociais o ex-jogador já criticou a postura do presidente do Flamengo no que tange a política brasileira. Então, o Flamengo vai contar com toda a má vontade do mundo nessa negociação e no que depender do Juninho e Pernambucano, evidentemente que não haverá acerto. E o Flamengo conta exclusivamente com a família do jogador que quer vir para o Brasil, com o próprio atleta que deixou bem claro que quer vir jogar aqui no Brasil, quer vir jogar aqui no Flamengo. Inclusive, o atleta se comprometeu a ter uma reunião com os dirigentes franceses, no caso do Juninho e Pernambucano, que não é francês, é brasileiro, para poder conseguir persuadi-los a uma liberação ao clube de regatas do Flamengo em prol do atleta, em prol dos familiares que querem voltar para o Brasil. E o Flamengo conta com esse apoio do próprio atleta e do staff para poder persuadir e dar uma ideia lá nos franceses para que ele seja liberado para vestir a camisa do Flamengo. Entre Flamengo e Thiago Mendes, tudo tranquilo, está tudo nos conformes. Agora vai ser a briga entre Flamengo e Lyon e Lyon e Thiago Mendes. A gente pode contar com o jogador, a gente pode contar com a família do atleta. Ele quer o Flamengo e ele vai marcar uma reunião com o Juninho e Pernambucano e todos os dirigentes lá da equipe francesa para poder solicitar essa liberação para o Flamengo. Atualizando agora a situação do Renato Augusto. Renato Augusto, que um tempo foi o primeiro que foi tomar um café com o Braz e quando a galera vai tomar um café com o Braz, dificilmente é algo que ocorreu do nada. Sempre tem um porém, um porquê. O café do Braz é um café mais caro que tem aí do futebol brasileiro. Então atualizando a situação do Renato Augusto é a seguinte, ele quer voltar para o Brasil. A família dele de jeito nenhum quer voltar para a China. Então é outro fator familiar que pode ajudar muito o Flamengo. Os valores, ele sim está disposto a diminuir significativamente o salário. Ele sabe que eu acho que em nenhum lugar, nenhum time aqui do Brasil teria condições mínimas de pagar o que ele ganha lá no time chinês. E muito provavelmente agora nesse período de pandemia, nem outras equipes, sequer europeias, teriam condições de pagar o que o Renato Augusto ganha lá. Mas para realizar, voltar a realizar esse sonho de jogar no Rio de Janeiro, de jogar no Flamengo, de fazer a felicidade da tua família, dos seus filhos pequenos, ele está disposto sim a abrir mão, a não abrir mão, mas negociar uma diminuição do teu salário. Então qual é a carta na manga que o Renato Augusto tem? O Renato Augusto tem a seguinte carta na manga. Ele está com cinco meses de salário atrasado lá na equipe chinesa. A informação que eu tive ontem, anteontem, foi que em prol de uma liberação para jogar aqui no Flamengo, ele estava disposto a abrir mão desses cinco meses aí de salário. Eu hoje fazendo uma nova apuração, conversando com a mesma pessoa que me passou essa primeira informação, ela retificou. Ela falou assim, ele não está disposto a abrir mão de todo o salário. Mas essa é a carta na manga que ele tem para negociar uma liberação com a equipe chinesa. Ele está disposto a negociar parte desses cinco meses para poder vir jogar no clube de regatas do Flamengo. Então a nação rompo negra que estava esperando uma atitude do Renato Augusto está aí. Ele está disposto sim a se enquadrar nos limites financeiros e salariais que o Flamengo pode pagar e também está disposto a negociar os cinco meses de salário devidos a ele da equipe chinesa para pleitear uma liberação para o Brasil e também para o clube de regatas do Flamengo. Falamos de Thiago Mendes, falamos de Renato Augusto, agora atualizando a situação do Kennedy. O Kennedy segue no Rio de Janeiro, segue treinando nas dependências do clube de regatas do Flamengo e dentre essas que eu citei agora, na minha opinião, é a situação mais tranquila. O Chelsea não conta com o jogador. Muito provavelmente deve emprestar o atleta novamente para outra equipe lá da Europa, mas o Kennedy que em princípio estava querendo regressar à Europa numa outra equipe, em um novo empréstimo, ter uma nova oportunidade em algum time europeu, agora ele quer sim vestir a camisa do Flamengo e deu ok para os dirigentes rubro-negros para poder negociar com o Chelsea. Eu não acho que o Chelsea vai se opor a esse empréstimo, tendo em vista que é um querer também do atleta. O que está faltando efetivamente é uma proposta oficial do Flamengo que ainda não aconteceu. Então dessas três situações aí que eu citei, Thiago Mendes, Renato Augusto e Kennedy, eu acho o Kennedy mais tranquilo porque eu creio que a situação do Kennedy depende mais do Flamengo do que do próprio Chelsea. Para a gente fechar o vídeo de hoje e trazer uma informação que eu fiquei sabendo agora à tarde, domingo, vou estar lá no Ninho, vou fazer um vídeo, vou tirar umas fotos aqui para vocês, trazendo uma informação que eu fiquei sabendo. Além desses jogadores oriundos da Europa, os dirigentes do Flamengo não fecharam os olhos para o mercado sul-americano. E aí tem uma coisa que vale destacar, o Braz é muito sinistro no que tange, ele nunca está dormindo, ele está sempre ligado. O Braz, ele assiste canal de YouTube, o Braz assiste os programas esportivos de televisão, o Braz está sempre muito antenado no que está acontecendo à sua volta. E chegou a informação até mim que o Flamengo está monitorando sim o mercado sul-americano, já tem alguns atletas no radar, e o mercado que o Flamengo está monitorando é exclusivamente o argentino, o uruguaio e principalmente o mercado chileno. O Flamengo está atento e está buscando um meia que possa jogar como um característico camisa 10 e um ponta que possa cair pelas pontas em velocidade. Então, do mercado sul-americano, o Flamengo quer duas peças. Um meia, só recapitulando, um meia que saiba jogar de 10 e de ponta, tá? Um cara polivalente que possa jogar pelas pontas para substituir o Everton Ribeiro ou o Bruno Henrique, em contraparte dele também saiba jogar centralizado de camisa 10. Então o Flamengo quer um 2 em 1, quer um atleta que saiba jogar nessas duas posições e que seja oriundo do mercado sul-americano. E o Flamengo também, aqui na América, está buscando um goleiro para que esse goleiro possa ser o reserva imediato do Diego Alves. Então o Flamengo está monitorando o mercado chileno, principalmente o chileno, o argentino e o uruguaio para poder trazer um meia polivalente que possa jogar centralizado como um característico 10 ou ponta e também um goleiro para ser o substituto eventual, direto, que não deixa a peteca cair, o padrão cair quando o Diego Alves não puder representar o clube de regatas do Flamengo. É isso, galera. Eu sou o Jonas Stelman. Compartilha, ativa o sininho. A gente está sempre trazendo informações precisas, apurando inúmeras situações, tudo o que envolve o Flamengo. Vou atualizando aqui para vocês o mercado da bola rubro-negro. Se você não me conhece, eu sou o Jonas Stelman, sou radialista da Rádio Alternativa Esportes e também sou lá do canal JSFla. Me segue lá no Twitter que tu vai saber um monte de coisa, pô, legal. A gente troca uma ideia no arroba Jonas Stelman e no Instagram também no Jonas Stelman, tudo junto. Valeu, rapaziada. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Forte abraço. Valeu. Tchau.